Ainda bem que a liberdade cantou Vive muito tempo trancado lá dentro Saudades da minha rainha Como que se encontra a minha família? Eu sei que errei e fui condenado Mal triste ter que ver o sol nascendo quadrado Mundão guiou minha mente a fazer o errado Lá fora minha filha querendo um abraço Tudo esporte tentando a melhorar E o sonho Deus me disse o alvará o encanto agora Pra martelo bateu a liberdade cantou Vive muito tempo trancado lá dentro Saudades da minha rainha Como que se encontra a minha família? Eu vou pai chida, tá ligado?